Negra, mulher, nordestina, retirante suburbana. Você pode imaginar os somatórios de preconceitos com os quais tive que lutar minha vida inteira. Meu campo de batalha foi o acadêmico. Nasci em Aracaju, em 1942, numa família de dez irmãos, filhos de um pedreiro com uma dona de casa. Quando eu ainda era criança, minha família resolveu buscar a sorte no Rio de Janeiro. Nós pegamos o Ita no Norte, na verdade, Salvador, como tantos outros nordestinos, pobres, iguais a gente. Com muito custo, cheguei à universidade. Me foi minha história. Junto com colegas de outros cursos, fundei o grupo de trabalho André Rebouças, para incentivar a inclusão dos estudos sobre as questões raciais no meio universitário. Quando cheguei à universidade, a coisa que mais me chocava era o eterno estudo sobre o escravo. Como se nós, negros, só tivéssemos existido dentro da nação como mão de obra para agropecuária e mineração. Eu sempre acreditei que a história do negro tem que ser contada pelo próprio negro, porque é dentro da gente que ela vive. É nas nossas tradições, na nossa cultura, na nossa vivência, que toda essa memória é passada de geração em geração. Era preciso estudar o negro de dentro, e não sobreolhar a paternalícia de quem está de fora. Minhas teses se tornaram muito conhecidas. A principal delas, sobre a favela, como atualizações contemporâneas dos quilombos, é discutida até hoje nos meios acadêmicos. Somos a história viva dos pretos, não números, disse Beatriz Nascimento. E eu digo, sou Tatiana Godoy, sou uma cidadã negra brasileira. E eu digo, sou Tatiana Godoy, sou uma cidadã negra brasileira.